Bom dia, família. Bom dia. Que Jesus possa nos abençoar essa manhã, trazendo até nós, levando até você muita paz, muito amor, muito carinho. E através desse carinho, que eu vou levar mais um projeto para vocês, aí no cantinho, no conforto da sua casa, tá bom? Olha que lindo, né? Lindo, lindo, lindo. É um bule com as uvas, bananas, ou seja, para decorar realmente a sua casa, decorar a sua cozinha e levar até vocês esse trabalho bacana. Espero que vocês gostem, tá joia? Então nós vamos lá, então. Aqui nesse potinho eu coloquei clareador, tá vendo como que o brilho vai para o fundo? Olha só, aí o que vocês têm que fazer? Quando eu já ensinei, preparar esse clareador, né, pessoal? É só você acrescentar um pouquinho de dimensional 3D no clareador e vamos lá. Então, agitadinha nele, para o meu brilho voltar para cima aqui, ó. Aí eu vou disponibilizar aqui no meu pratinho um pouquinho, um pouquinho não, colocar um pouco, porque eu vou gastar bastante aqui, porque o meu espaço aqui é bem grande. Então tem que aproveitar aqui e colocar um pouquinho a mais, né? Então tá, nós vamos utilizar nesse bule branco, sépia, por enquanto. Depois eu volto com vocês com mais cores, tá joia? Então tá, então. Beleza, vou usar para o meu branquinho aqui também. Já deveria ter feito isso, mas eu gosto de fazer na hora, porque é para a tinta não secar, né? Vamos lá. É um trabalho bacana, um trabalho gostoso de fazer. E nós vamos trabalhando assim, sossegadamente. Vou deixar essa parte do fundinho para fazer depois. Não vou esquentar a cabeça com o fundinho aqui agora, não. Vamos lá. Eu vou pegar primeiro essa parte aqui, ó, do bico desse bule, ó. Olha só que bacana essa adaptação, né? Fizemos hoje, né, pessoal? Isso é bom, sabe por quê? Você pode ir soltando a sua criatividade ali, porque às vezes você já tem vários riscos aí, você não sabe o que vai fazer com eles, você já vai soltando assim a sua criatividade e você vai ver que dá para você montar trabalhos lindos, né? Bem tranquilo mesmo. Aqui, ó, vou trabalhar o branco. Olha, estou com o pincelzinho da Condor, número 10. Vamos trabalhar o branco nessa área aqui, que é mais iluminadinho. É um trabalho gostoso de fazer, mas só que ele é um pouquinho grande, né? E a gente sempre divide nossos trabalhos em duas partes. Primeira parte na quarta-feira, segunda e última parte na sexta-feira. Quando o trabalho é grande demais, ter mais dicas para estar passando para vocês, eu costumo colocar a primeira parte na segunda-feira, mas isso é muito raro acontecer, tá? Nessa área aqui eu vou iluminar todinha, porque a sombra vai ficar dessa parte, né? Então eu já ilumine ela todinha, ó. Feito esse aqui, ó, sem ligar o meu pincelzinho, sem nada, vou pegar agora o sépia. Eu vou levar esse sépia em cima do meu risco, olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou empurrando essa tinta para cima, só para falar para vocês, eu estou com o tecido Santa Margarida, e por baixo eu tenho uma tábua de Okatex com cola permanente. Tem pessoas que acham que precisa passar a cola permanente toda vez que vai pintar, não precisa não, tá? Ela já deu o nome cola permanente, porque quando você aplica ela uma vez, dá para você pintar uns 20 panos nela, que ainda vai ter cola ali ainda. Depois, quando você quiser que essa cola volte, só você lavar essa tábua sua com escovinha, e a cola volta de novo, tá bom? Olha só. Então, aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou voltar depois com o pincelzinho pituar, para que eu consiga fazer essa tinta esfumar um pouquinho aqui para dentro. Aqui a gente vai com calma, a gente não pode correr com trabalho, do jeitinho que eu não quero que vocês corram daí, eu também não vou correr aqui não. Porque se eu começar a correr, vocês vão achar que pode correr também, depois vocês vão fazer um trabalho que vocês não vão gostar tanto, tá? E a gente precisa gostar do trabalho da gente, porque senão a gente não vai passar credibilidade para os nossos clientes, né? Você só passa confiança naquilo que você confia. Não é verdade? Então não tem como eu sair correndo aqui, depois vocês vão começar a correr também, não vai dar muito certo. Aqui, ó. Sente o barulhinho? Porque realmente esse tecido é um pouco seco mesmo, tá? Por isso que eu tenho que usar aqui o clareador, porque se eu não usar o clareador aqui, meu Deus do céu, fica um trabalho muito carregado. E as minhas pinturas, elas realmente têm essa suavidade, porque eu uso clareador, tá? O clareador é legal, porque ele me favorece em várias, várias partes. Ele ajuda a minha tinta a render mais, eu consigo espalhar essa tinta melhor, e eu fico bem mais feliz trabalhando, porque se for você trabalhando um tecido já bem seco, ou esse tecido Santa Margarina, um tecido bem seco. Aí se você for trabalhar com esse clareador, sem ajuda do clareador, ele é muito seco, você vai gastar muita tinta, eu acho que não vai ficar bacana. Aqui eu estou com o preto, tá? Nessa área aqui, ó. Aí eu vou preencher esse espaçozinho com esse pretinho, eu com o pincelzinho zero aqui, porque aqui é sombra mesmo, olha. Então eu estou lá dentro daquela sombra, nessa região ali. Aqui em cima, se eu quiser destacar um pouquinho mais, eu faço isso aqui, olha. São pequenos detalhes, eu gosto de estar trabalhando aqui com vocês. Agora eu vou voltar aqui com o meu pincelzinho pituar, só para tirar essas divisas, olha. Eu quero sua visão um pouquinho mais aqui, olha. Esse aqui vai me garantir uma pintura mais lisinha. Olha que bacana, tá vendo? Vamos para essa área de dentro aqui agora. Vamos lá, clareador. Ó, clareador. Então a gente vai trabalhando com o clareador. Eu poderia estar com uma misturinha com o branco mais ralo, que já é direto com o branco, mas eu prefiro fazer assim, porque eu já vou trabalhando algum ponto de brilhozinho embaixo da minha pintura, porque o meu clareador tem brilho. Aí automaticamente eu já vou ganhando um pouquinho mais de brilho. As minhas uvas estão por aqui afora, automaticamente elas vão fazer sombra. E olha que bacana. Quero agradecer vocês pelos comentários, pelo carinho que vocês deixam para mim em cada comentário. Eu vou confessar para vocês que tem dia que eu estou realmente assim, um pouco chateado com os problemas da vida. Aliás, quem não está, né, pessoal? Tantas pessoas aí sofrendo, com tantos problemas, né? E a gente às vezes fica meio chateado, a gente fica buscando olhares nas pessoas, buscando um carinho, a gente não está recebendo isso nesses tempos agora. Nem para conversar mais, a gente está podendo sair de casa, né? Então realmente está muito difícil. Aí eu fico assim, meio triste, meio para baixo, assim, aí eu falo assim, ah, vou lá ver os comentários. Aí na quarta-feira que eu posto o vídeo, geralmente tem um montão de comentário, aí eu vou, leio todos com carinho e me sinto assim, muito realizado. Realizado mesmo, porque é tão legal quando você recebe assim, com carinho, né? Através dos comentários de vocês, eu percebo se realmente eu estou conseguindo agradar vocês de alguma forma. E através do like que vocês deixam aí, significa que vocês gostaram do trabalho. Aí, o que acontece com esse like de vocês? De repente vocês acham assim, ah, Roberto, para que ficar dando like em tudo que eu vejo seu? Sabe por quê? O like é importante demais para mim. Porque através do seu like, é que o YouTube notifica as pessoas para assistir as nossas aulas. Entendeu? Porque sem o like de vocês, o YouTube não reconhece o meu trabalho. Tá bom? Então, quando você deixa o seu like e também deixa o seu comentário, automaticamente, o YouTube, ele precisa compartilhar os meus trabalhos. Ele divulga. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou colocando só o CEP aqui, olha só, que legal. E aqui, acompanhando mais ou menos o meu desenho, olha, ele não é redondo assim, então eu já faço as pinceladas arredondadas aqui, olha. Aqui por baixo vai ter uma pequena sombra. Quero fazer com vocês bem devagarzinho, porque eu não gosto mesmo de trabalho corrido, porque eu acho que trabalho corrido fica trabalho mal feito. Então, voltando ao assunto, quando vocês comentam meus trabalhos, deixam o like de vocês, gente, é... É inanarrável falar pra vocês o que eu sinto, porque é muita emoção mesmo, é muito carinho, é muito amor. E a nossa família, a gente percebe que ela está crescendo, mas está crescendo muito devagar. Eu gostaria que essa família crescesse mais. A gente sabe que é difícil agradar muita gente, mas a gente vê colegas aqui no YouTube, que passam pela mesma situação que eu estou passando, que ficam anos e anos e anos e anos pelejando pra ver se chega em um ponto, assim, satisfatório em questão de inscritos no canal. E a gente percebe que é tão difícil, né? A gente vê alguns canais, assim, meio que sem menosprezar trabalho de ninguém, alguns trabalhos, assim, alguns canais que tem, que as pessoas rapidinho, eles sobem muito rápido, porque dá muito mal notícia. Às vezes as mal notícias, ou às vezes nem é tanto mal notícia, às vezes algumas coisas também, meio de baixo escalão, as pessoas, parece que tem pessoas que gostam mais disso aí. Rapidinho o canal da pessoa cresce, que é uma beleza. E a gente percebe que o canal de nós, artistas plásticos, demora, 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 demora. Mas tá bom. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Nós temos Deus em nossas vidas, e o pouco que eu tenho aqui de inscrito no canal, que hoje é bastante graça, eu fico grato por vocês fazerem parte dessa família, já me deixa muito feliz. Mas não é precisão fazer essa família crescer mais. E pra ela crescer mais e mais e mais, você precisa fazer o quê? Você precisa compartilhar os nossos vídeos. Porque aí vai chegar até outras pessoas que ainda não conhecem, né? Porque a gente só conhece alguém quando é apresentado por alguém. Se você apresentar o trabalho do Roberto Ferreira, desse seu amigo que você tem aqui, as pessoas podem gostar e podem assim compartilhar, e dali chegar mais pessoas aqui pra nossa família. Não vai ser bacana, fala a verdade, vai ser muito bom. Então eu conto com vocês pra fazer isso, tá bom? Pra você se inscrever, não paga nada, é tranquilo, é bem favorável. Agora nós temos também uma novidade no canal, o Seja Membro. Se você quiser ser membro aqui desse canal, é só você seguir as diretrizes aí, clicar em cima e ver o que você tem que fazer, tá? Quando você quer ser membro de um canal, pra que, Roberto, ser membro? Olha, ser membro desse nosso canal, é a nossa família, a gente costuma investir na família da gente, né? A gente planta a sementinha do amor no coração das pessoas. O amor, não há dinheiro que pague, é uma coisa que vem sem recíproco, porque eu sinto esse amor de vocês também. Mas quando vocês colaboram com o nosso canal, as coisas tendem a fluir melhor, né? Porque assim, eu teria mais condições de manter esse canal no ar. Porque não é fácil, porque pra editar um vídeo não fica barato. Vocês não têm noção, às vezes, assim, da edição. E eu não sei editar, eu preciso de que alguém me ajude. E não fica realmente barato. As pessoas que, da edição, eu preciso, eu choro com eles, nem pra fazer preço simbólico, pra mim mesmo é fácil. Às vezes, eu passo aperto também. Então, através disso aí, comprar uma tinta, ou até mesmo um tecido, os membros, no caso, é pra ajudar essa família. Em troca disso, né, as minhas aulas são todas gratuitas mesmo, vocês sabem disso, como que funciona. Os meus riscos também são gratuitos, são disponíveis no meu Facebook. E se vocês quiserem tirar dúvida comigo, entra no meu Instagram, que é lá no Instagram, a gente tira dúvida, vocês podem postar os trabalhos de vocês, que eu vou estar analisando, dando a minha opinião, a minha sugestão, se vocês quiserem, é claro. E eu estou para servi-los. E eu quero servi-los da melhor maneira possível. Do meu jeito simples? Sim, do meu jeito simples. Mas eu quero agradar vocês de alguma forma, e eu sinto que eu estou conseguindo chegar até tantas pessoas, que às vezes estavam passando por um momento de depressão, sem ter o que fazer, sem ter algo mais na sua vida. E através da arte, através dos nossos bate-papos aqui, eu percebo nos testemunhos de vocês, assim, uma energia muito boa. Porque eu estou realmente fazendo um trabalho bacana, onde está chegando até a sua casa, de uma maneira tranquila, né, onde eu peço licença para estar entrando, na casa de vocês, na vida familiar de vocês. Tem muitas pessoas que assistem meus vídeos durante o horário de almoço. E tem pessoas que falam que a comida fica muito mais saborosa, porque a gente passa uma energia boa. E nós estamos precisando tanto dessa energia boa. Fala a verdade, pessoal. Não está fácil para ninguém, né? E quando você encontra alguém que tem um bate-papo legal, que leva até nós, esse carinho, esse amor, é muito gostoso, né? Eu levo até vocês o meu trabalho, um pouquinho da minha fala, da minha conversa, e vocês deixem aí os comentários de vocês, eu leio todos, e eu fico, assim, realmente feliz demais da conta, em poder fazer algo por vocês. Aqui eu estou só circulando em volta, e depois eu vou espalhar, tá bom? Então a gente usa esse recurso aqui, ó. Bem tranquilo mesmo. Quero que vocês se soltem nas pinceladas de vocês. Lá no meu Instagram, às vezes eu demoro um pouquinho, respondem. Mas lá eu mando o áudio, eu converso com vocês, vocês conhecem um pouquinho mais de mim, eu também passo a conhecer um pouquinho mais de vocês. Isso é muito legal. É muito gostoso, né? A gentileza gera gentileza, né? Um sorriso gera um sorriso bacana. Aqui eu só estou esfumando. Gente, fala a verdade, esses tons que eu estou utilizando aqui, ficam bacanas demais, né? Você vê, eu estou utilizando o sépio branco aqui, dá um resultado tão bacana, tão legal. É um envelhecido, assim, natural, né? Tá vendo que bacana, olha? Então, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Aí, se eu perceber que está muito, a minha tira está muito grossa, eu pego um pouquinho do clareador, e vou nesse movimento circular aqui, ó. Então, por favor, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe bastante mesmo. Não tenha vergonha, não, de compartilhar um trabalho com um colega, não. Às vezes a gente recebe algum deslike na vida, porque a gente bate várias portas e tem muito não, né? É não, é não, é não. É tanto não que você recebe, mas a gente vai insistindo, vai persistindo nos sonhos, que quando você receber um sim, nossa, é um bálsamo, né? Para o seu sentimento. Alegra o dia da gente. A gente se sente vitorioso, a gente se sente capacitado, né? Quando você recebe um sim. Aqui eu pego o pituarzinho, olha, que legal. Esse pituar, pessoal, as pessoas perguntam muito direto, eu falo aqui. É da Tigre 803, número 2, Cerdas Brasil, tá bom? E as pessoas estão perguntando se eu vendo material ou não vendo, não tem como vender. Quem dera, quem dera, se eu tivesse para vender. Ia fazer um preço para vocês maravilhoso, mas, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu consigo vender. Vou ter para dar e vender também. Olha só. Vamos para a tampinha aqui agora. Eu quero fazer essa tampinha num tom diferente para destacar aqui nesse búrgito. senão vai ficar tudo muito igualzinho, né? Então, aqui eu vou usar uma corzinha diferente dessa tampinha. Vamos colocar um pouco de alegria, né? Vamos colocar uma cor cerâmica lá em cima. Pegar mais um pouquinho do branco aqui, ó. Meu branquinho está meio grossinho, não quer nem descer para minha tampinha. Muito bem. Clareador, né? A gente sempre tem que usar o clareador. O clareador me ajuda muito aqui. Branquinho. Está vendo? De acordo com o desenho, o trabalho é pincelado. É redondo? Vou redondo. Se fosse reto, eu ia reto, ó. Redondo, redondo. Vou fazendo isso aqui, ó. Se vocês observarem bem, pintar não é difícil mesmo. É tranquilo. É bem sossegado mesmo, né? Às vezes a gente fica falando assim, nossa, pintar é tão difícil. E não é. Aqui, ó. Vou pegar a tinta beirando o pincelzinho aqui do ladinho de cima. E eu vou fazendo aqui, ó. Meu contorninho. Aqui eu já faço isso também. Só estou contornando, está vendo? Agora que eu vou fazer limper o pincelzinho, vou trabalhar um pouquinho para frente aqui, ó. Nesse movimento. Eu vou conseguir uma tonalidade mais clarinha. Mas mantendo assim a minha luz. Está vendo? Olha que legal. Aqui eu estou com cerâmica, né? Colocar a tinta sempre na pontinha do pincel. Você vai nessa área de corte, assim, ó. Consegue girar. Você consegue trabalhar sossegado. Tem pessoas que preferem uma aula única. E eu já percebi, assim, que se eu der uma aula única, eu vou ter que correr demais. E o trabalho não vai ficar legal. E eu quero passar para vocês um trabalho bacana, mas que durante a semana você já vai ver a finalização do trabalho. Então, não adianta nada eu ficar correndo aqui com vocês aqui e fazer trabalho de qualquer maneira, né? Então, eu prefiro trabalhar com vocês devagarzinho. Vamos aqui para a alcinha aqui agora. Aplicando aqui o clareador. Vou colocar mais um pouquinho no meu pratinho. Aqui eu vou trabalhar o seguinte, ó. Temos a área de luz. Ó, a área de luz. O pincel está um pouquinho sujo. Não tem problema. Estou com o branquinho aqui. Aqui também a área de luz. Agora eu vou trabalhar as sombras. Ó. Então, nas sombras, a gente coloca aqui o sépia. E já coloca e puxa um pouquinho. Aqui é sombra. Se eu perceber que o meu pincel está um pouco grande, eu já troco também. Tá? Mas aqui está dando para levar ainda, ó. Aqui também é sombra. Se vocês perceberam, se eu estou falando um pouco baixo, pessoal, usa o foninho de ouvido, tá? Porque com o foninho, vocês conseguem me ouvir melhor. Beleza? Vou pegar esse pincelzinho menorzinho. Esse é o número 6 da Condor 421. Para eu iluminar ali em cima, ó. Ele é menorzinho, então eu consigo fazer isso aqui. Eu assisto a aula de alguns colegas no YouTube e realmente, às vezes, o som está muito baixo. Mas quando a gente coloca o recurso do fone, fica bacana. De acordo com o aparelho de vocês também. Às vezes tem aparelho que não precisa, porque já tem um áudio legal, já tem um som legal. Aí não precisa. Mas tem uns que já são mais, né, tranquilo. Às vezes o som está mais baixo, você não vai ter aquela... Aquele áudio bacana que você merece escutar. Eu também evito ficar gritando demais, porque meus vídeos entram muito na parte da manhã. Tem pessoas que assistem minhas aulas de manhãzinha. Durante o café da manhã. Então não precisa ficar aqui a gritar aí de manhã cedo. A gente tem que acordar assim com... Um clima gostoso, agradável, né? Porque eu estou só na pequenininha do pincel, só para a gente dar um... Um leve sombreadozinho. Ali atrás, a gente capricha bastante. Vamos para essas áreas aqui agora. Nessa área, eu quero fazer o que aqui? Eu não gosto de dourar demais da conta. Vamos fazer esse negócio que fica dourado, então. Vou colocar um pouco de dourado nisso aqui, ó. Então vou aplicar aqui o clareador. Vou entrar agora com o amarelo ouro. Amarelo ouro. Cerâmica. Sempre colocando e puxando um pouquinho para cá, tá vendo? Aqui também eu coloco um pouquinho. Até para o lado da sombra eu coloco um pouquinho. Mas nem tanto. Só um pouquinho aí. E também puxando para cá. Vou trocar esse pincelzinho. Pega esse aqui menorzinho. E vou. Com ele eu consigo fazer esse corte mais fininho, tá vendo? Olha só. Eu vou assim, ó. Mais sossegadinho. Sem preocupação. Pega um pouquinho da sombra, que é o sépia. E vou colocar aqui também. Porque tem um pouquinho de sombra. Agora, dentro dele, aqui na luz, coloco um pouquinho branquinho nessa região. Olha só. Ele faz esse movimento. Olha lá, Cacau. É o meu ponto de luz ali. Aqui e aqui é a mesma coisa, tá? Então vamos lá, então. Vamos continuando. Dourado. Dourado. E ali, dourado. Vamos lá. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Se você quiser fazer com outra cor, você pode também. Você pode utilizar aqui o preto, tá? Fica bacana também. Ó, cerâmica. Se você quiser usar o vinho, também podia. Ah, Roberto, eu não tenho cerâmica. Posso usar outra cor? Pode. Pode usar o vinho, tá? Então você coloca lá, ó. Puxa pra cá. Pode deixar esses risquinhos. Que fica bem bacana. Ó. Depois eu tiro as divisas. Não se preocupe. Aqui, um pouquinho aqui. Tem a impressão que vai juntar, né? O dourado da tampinha com esse tom aqui. Mas calma lá, que no finalzinho vai dar certinho aqui, ó. Colocando. Jogando um pouquinho pra dentro. Pegando um pouquinho do sépia. Ó, um pouquinho do sépia na área de sombra aqui, ó. Virou pra lá, deu sombra, né? Então você não vai ter aquela visão ali. Aqui também, ó. Virou pra cá a sombra. Aqui um pouquinho de sombra também. E aqui também um pouquinho de sombra. Eita, nóis, hein? Trabalhinho bacana demais. E vamos lá. Ó, branquinho pra iluminar. Depois de tudo seco, eu posso vir acrescentando mais um pouquinho desse branco aqui, ó. Que eu posso colocar e deixar mesmo esse branquinho. Eu acho que fica bem bacana. Vamos pra tampinha lá em cima. Essa tampinha, eu quero fazer ela toda preta com branco. Só pra gente dar uma valorizada aqui. Então, eu vou colocar o branquinho nessa região. E em volta aqui eu vou entrar com o pretinho. Vai colocando um pouquinho de tinta. Coloca demais, não. Se você colocar a tinta demais, não tem como você tirar, né? Eu sou um desenho assim, tinta igualzinho sal na comida. Se você colocar demais, não vai ter como você tirar. Então é melhor que você vá acrescentando aos poucos. Agora aqui, ó. Um beijinho aqui branquinho. Joga pra um lado, joga pra outro aqui, ó. Embaixo coloca um pouquinho de branco. Faz um pão de cinza mais escuro. Mas é esse resultado que eu quero. Que eu puxo um pouquinho pra dentro. E outra coisa. Não se prenda nas cores que eu tô utilizando. Por favor. Vocês podem utilizar cores que vocês gostarem. Às vezes você também nem tem as cores que eu tô utilizando no momento aqui. E você gostaria de fazer esse trabalho. Você deixa de fazer porque você não tem essas cores. Mas. Mas faça o que você tem. Com apenas duas cores de tinta. A gente consegue trabalhar bacana. Né? Aqui, ó. Coloca um pouquinho mais de luz pra lá e pra cá. Puxando assim, ó. Olha só. Eu percebi que ele ficou tão grosseiro. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de luz. Então, branco, ó. Eu diminuo um pouco, ó. Viu só que legal? Que bacana demais, da conta. Ó. Aqui eu vou pegar um pouquinho desse... Essa cor aqui. E eu vou fazer esse aqui, ó. Olha lá. Bem com calma, bem empagadinho. Sem corriguia. Vou entortar aqui. O meu trabalho. Então, se precisar de alguns retoques, depois a gente pode fazer. Mas, geralmente, eu não costumo retocar meus trabalhos. Se eu deixo igualzinho. E sempre... Os clientes gostam muito e eu também. Aqui, ó. Vamos trabalhar esses... Esses meus rotezinhos aqui embaixo. Vamos trabalhar com uma corzinha bacana aqui. Só pra dar uma alegrada aqui. Pra gente... Ficar mais felizinho aqui, né? Trabalhar um pouquinho aqui. Colocar uns detalhezinhos aqui diferentes. O que eu posso estar pegando aqui pra fazer? Vai fazer com esse verde aqui que eu acho que tá bacana. Olha. Vamos lá, então. Eu tenho o verde pinheiro. Verde pinheiro. Junto com o pincel, um pouquinho de clareador. E vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que vai combinar bacana com isso aqui. Pra abacrecer o meu chãozinho depois. Então, não precisa de eu me preocupar. Pego um pouquinho do branco. Tiro o excesso com um pouquinho de clareador. E vou esmanhecendo aqui, ó. Olha só. Ah, eu percebi que ficou meio centímetro. Coloco mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E lá vamos nós, né? Olha só. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E vai. Você pode repetir as pinceladinhas. Porque, como eu disse pra vocês, o tecido é meio duro, meio grosso. E seco ao mesmo tempo. Então, a gente usa. Chegando aqui em cima, vai sumir no mesmo pouquinho, ó. Né? Assim. A gente faz isso aqui. Vou pegar um pouquinho do lado só do pincel. E dar uns batidinhos. Aí eu posso sair com esses batidinhos pra fora, caindo um pouquinho aqui, sim, ó. Pode ver caindo um pouquinho aqui dentro também, ó. Olha só. Não é legal, pessoal? Não é bacaninha demais? Trabalho de pintura em tecido é tão gostoso que você vai criando, vai elaborando alguma coisinha assim, ó. Vai nascendo tudo na frente dos nossos olhos. E a gente percebe as pessoas empolgadas, querendo fazer, querendo risco. Esse risco vai estar disponível no meu Facebook. Tá bom? Vai estar lá no Facebook. E vocês vão fazer com certeza. Vai ficar lindo demais. Depois vocês postam no Instagram lá. Eu quero ver esses trabalhos de vocês prontinhos. E aqui nessa área de baixo aqui. Depois a gente vai trabalhar aqui o chãozinho com vocês. Usando cores tranquilas também. Sem correria, sem estresse. Eu vou fazer trabalhar um pedacinho pra vocês aqui. Só pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. clareador. Sempre que eu coloco clareador, né? E aí agora o ciena natural. As pessoas perguntam muito o que você usa, Roberto, fazer fechãozinho. Eu uso muito ciena natural e sepia, tá? Eu estou com o pituar mesmo, ó. Faço isso pra lá, assim. Bem discreto. Agora a gente despega nessa posição pra lá e pra cá, ó. O nosso búrgula não ficar assim, voando, né? A pessoa deixa ele voando e fica estranho. Tem que ficar em cima de alguma coisa, né, pessoal? Agora eu venho com um pouquinho do seto aqui na sombra, ó. Acentuando a sombra. Eu vou colocando a minha tinta aqui beirana, aqui assim, ó. Essa base. E já vou trabalhando um pouquinho, ó. Bem discreto mesmo. Desse jeitinho. Com muita calma. Procura não fazer aquele chão enorme, gigante, estranho. Faça esse chãozinho mais discreto. Sem aquela... Que é trabalho muito carregado. A gente faz esse trabalho muito forte, não fica feio o trabalho. Pega um pouquinho do branquinho e vem de fora pra dentro aqui, ó. Só pra ensolar um pouco essa tinta aqui, ó. Ó, branquinho, um pouquinho de clareador. Você já consegue trabalhar essas nuances. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha de hoje. Deixa eu limpar aqui. Eu gostei muito, ficou bacana. Se mereceu seu like, deixe seu comentário. Por favor, rezem por mim, orem por mim. Que eu estarei aqui fazendo o mesmo pra vocês o tempo todo. Pessoal, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Até sexta-feira, se Deus quiser. Estamos juntos novamente na conclusão do projeto. Bananas, uvas e acabamentos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto